Música As estações da Trinsurby amanheceram fechadas nesta sexta-feira e esse é justamente o principal transtorno enfrentado pela população que precisa sair em busca de outras alternativas para poder chegar ao seu trabalho É complicado, complica a gente né, que trabalha longe porque eu trabalho lá em Canoas, eu dependo do trem todo dia E para voltar, já tem organizado como é que vai ser o trabalho? A empresa, a empresa deu o ônibus para nós Em outros pontos da cidade não houve grandes transtornos em função do Dia Nacional de Paralisação e manifestações contra a terceirização No terminal localizado junto à antiga rodoviária de Novo Hamburgo os ônibus partiram em direção à capital e a outros municípios da região sem atrasos ou excesso de passageiros Na BR-116, o movimento foi tranquilo durante a manhã sem registro de congestionamentos na área correspondente a Novo Hamburgo Somente na RS-239 houve bloqueio no começo da manhã partindo do pedágio localizado em Campo Bom e seguido até o quilômetro 17 da rodovia Lá, pelo menos 100 integrantes de movimentos sindicais como a CUT, CTB e MTD, entre outras entidades trancaram o tráfego no sentido Novo Hamburgo-Estância Velha por cerca de 40 minutos Olha, nós estamos fazendo mobilizações em todo o Brasil hoje em defesa do direito dos trabalhadores como a gente tem visto todos os dias lá no Congresso Nacional os deputados votando o projeto que retira o direito dos trabalhadores mas o grande projeto responsável No final da manhã, por volta das 10 horas os movimentos sindicais e servidores municipais em greve no município se reuniram para um ato na Praça do Imigrante Lá, mais de 100 pessoas portavam cartazes e manifestavam sua contrariedade à proposta de terceirização Legenda Adriana Zanotto